Oi gente, então gente, vou lavar aqui uma loucinha, enquanto isso falar um pouquinho com vocês vou ver se dá pra vocês ouvir aí, esses dias tudo eu fiquei sem, deixa eu ver se eu afasto mais pra cá um pouco pra ver se a gente consegue conversar um pouquinho, deixa eu ver se dá certo então, esses dias todos aí eu fiquei sem gravar vídeo, né, tava afastada aí mas fiquei um tempão também, gente, fazendo crochê, como vocês sabem, eu tô passando aí, fazendo esses tratamentos, né e tratando esses problemas de saúde, meu canal não é um canal monetizado, né quem faz tratamento sabe que o gasto da gente é grande, né gente, o gasto é grande, não tem jeito tem dia que eu não tô bem pra ir, tem que pagar Uber, né, pra ir, pra voltar e o que acontece é isso, como chega encomenda aqui, acho que quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu faço crochê, aí como chega encomenda, gente, aqui, aí eu pego encomendas pra fazer semana passada mesmo, eu passei a semana fazendo crochê, fiz dois jogos de banheiro no domingo, no domingo eu entreguei, dois jogos de banheiro eu fiz, fiz dois centros de mesa, quer dizer, na verdade, um centro de mesa, o outro era toalha de uma e é isso, gente, a gente tem que trabalhar, né, não tem outro jeito deixa eu ver se eu pego aqui esse corredor de louça, porque eu tenho um problema sério com coisa em cima, assim, eu gosto de ver tudo organizado então nesse corredor, eu deixo aqui embaixo, né, desculpa aí o barulho eu só coloco ele aqui em cima, pra lavar a louça, em seguida eu seco e guardo é, eu tenho esse problema, acho que muita gente também, né, então eu tava falando pra vocês aí eu tenho que aproveitar as oportunidades, aproveitar as oportunidades e fazer os meus crochê, fazer as coisas que chegam pra eu fazer aqui e tapete, né, tínhamos pronto também, no sábado, no domingo vieram me visitar aqui, compraram agora eu vou ter que renovar o estoque de novo então é isso, eu tenho esse, eu gosto de fazer crochê, né, um serviço que não é pesado pra mim então eu vou, é, vai chegar nas encomendas e eu vou pegando mas tem semanas, é porque eu não estou bem, né, então aí eu procuro descansar um pouco né, tem semana que a gente tem que procurar descansar um pouco também, né mas enfim, é, as pessoas perguntam porque que eu ainda não monetizei o meu canal eu não me preocupava com isso, né, questão da monetização eu não me preocupava muito com a monetização mas agora eu tô pensando em monetizar porque por mais que você ganha assim, que seja pouco mais dá pra você fazer alguma coisa olha, eu só não fiz, monetizei antes e parei um pouco porque o conteúdo que eu fazia, gente, era conteúdo onde eu reagi a algumas coisas sabe, aí você tem que estar falando das outras pessoas às vezes você acaba magoando as outras pessoas então eu, pra mim tem coisas que não valem a pena pra mim tem coisas que eu acho que é um preço muito alto, né dá monetizar ou dá visualização como por exemplo aqui, falei do Francisco Evangelista, falei da Nadir as pessoas gostam, mas eu quero ter um conteúdo meu, né não quero ficar, sabe, falando, crescendo meu canal, usando os outros, né falando sempre das outras pessoas porque você pode ver nos vídeos que eu fiz tanto da Nadir, quanto da... do Francisco Evangelista todo mundo que começa a falar aqui do canal que eu conheço do Francisco Evangelista, por exemplo e da Nadir você pode esperar que seu canal vai crescer mas eu acho que a gente tem que ter conteúdo também, né tem que ter conteúdo esse negócio ficar só... eu não vou ficar a vida inteira falando da Nadir e do Francisco, né ó gente, duas esponjas, a de louça e a da pia né, porque sempre fica um pouquinho de gordura e é isso, né eu não vou viver a minha vida inteira só falando de um, falando de outro eu tenho que ter conteúdo, conteúdo meu então optei por mudar, né não tô aqui criticando quem faz isso se o pessoal acha que vale a pena, se precisa fazer, faça, né mas eu, por exemplo, pra mim não vale a pena né posso um dia ou outro, porque aí na descrição do meu canal eu falo eu vou falar da minha rotina, né vou falar do... do meu dia-a-dia e também reagir a algumas coisas e falar da Palavra de Deus mas tem coisa que não vale a pena, não vale a pena deixa eu te falar uma coisa, não vale a pena, sabe? pra mim se pras outras pessoas vale, pra mim não vale então é isso, gente então, enquanto... queria falar isso pra vocês enquanto eu lavo aqui minha mocinha deixa eu jogar esse bichinho aqui aí, desculpa aí o barulho já vou ligar com o fogo do feijão o feijão já tá aqui deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó, já acabei de ligar ó, minha cuscuzera tá brilhando, né? então já fiz algumas coisas deixa eu ver se eu consigo arrumar que tô aprendendo a usar o tripé me aguarde, me aguarde porque qualquer hora vai sair receita de bolo umas receitinhas básicas aqui então é isso tá ali, ó, escorredor de louça é... aqui o meu paninho que eu deixo aqui às vezes pra secar a pia eu não gosto muito também de pano na pia daqui a pouco eu vou... não sei, que eu sou enjoada mas assim é que às vezes pano na pia fica molhado assim e depois fica com algum cheirinho, né? então eu não gosto muito, né? pra mim assim eu deixo pouco tempo aqui e... como eu tava falando pra vocês aproveitar aqui enquanto tô lavando a louça pra falar gente olha realmente tem muitas coisas que não vale a pena eu tenho que comprar outra pecinha aqui pra guardar aqui eu ganhei isso aqui tudo de presente, né? aí eu gosto de usar eu amo quando eu ganho alguma coisa eu uso até ganhei aqui onde põe os detergentes onde eu ponho as minhas bocinhas, né? e é isso como eu tava falando pra vocês então é... não vale a pena tem certas coisas que não vale a pena então por isso que cada dia mais vocês vão ver eu mudando algumas coisas aqui vou aqui limpar o meu balcão deixa eu ver se dá pra mostrar tirar primeiro aqui o o pauzinho dele tá limpo, gente eu limpo isso aqui todo dia aliás, às vezes é duas vezes por dia que eu limpo meu balcão ou mais né? às vezes eu limpo até mais e... mas se eu pudesse é uma coisa que se eu pudesse todo dia eu fazia era... todo dia todo dia tá aqui limpar a minha casa amo amo limpar a minha casa né? amo fazer minhas coisas os dias que eu fico sem fazer minhas coisas eu fico muito triste né? depois eu vou ter que limpar ali a geladeira mas isso só mais tarde é... mais tarde eu limpo a geladeira agora eu tava terminando de pôr ali o feijão no fogo vim lavar essa loucinha vou aqui já seco e guardo porque daí eu não tenho que ficar com esse secador aqui em cima né? ah, deixa eu virar aqui gente, desculpa né? já seco aqui a minha loucinha já guardo deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aqui porque daí eu não preciso né? ficar com esse secador aqui em cima eu amo armários assim, casa que tem bastante armário porque é bom que a gente consegue estar com nossas coisas tudo guardadinha né? organizada agora vai vocês vão ver eu passando roupa porque eu ganhei esse tripé, gente esse tripé eu vou aprender a usar ele né? eu tinha tanta vontade quando eu vi as meninas assim limpando a casa e conversando e eu não podia porque eu não tinha meu tripé mas agora eu ganhei graças a Deus minha esposa deu de presente falta ganhar agora vou ver se eu consigo comprar uma pecinha pra deixar mais iluminado né? vou deixar esses copinhos aqui depois eu guardo deixar mais iluminado e a hora de eu gravar então é isso meus amores agora eu vou ter que dar uma adiantada na casa ainda tenho mais coisas pra fazer tem mas tem crochê tem outras coisas né? tá aqui a geladeira que ainda vou ter que limpar e tem muita coisa pra fazer ainda mas fico muito feliz né? de poder estar conversando com vocês então é isso Marilene Lopes do canal Um Pouco de Tudo com Marilene fiquem com Deus e até um próximo vídeo se assim o Senhor nos permitir e até um próximo vídeo